Fala galera, tudo certo? Estamos aqui no GTA San Andreas com o personagem que, bom, você tá ligado né? Eu vou até falar o nome dele porque vocês querem que eu fale o nome dele nesse canal, né? É o Sidneyverse! Nossa moleque, o mouse até pirou aqui mano, o bagulho ficou muito louco. Nossa, essa sensibilidade do GTA San Andreas... Ah não, aqui até que tá bom né? Mas o GTA San Andreas ele vem com uma sensibilidade muito louca né? O bagulho parece um pirocóptero doido rodando. Péssimo pra quem joga FPS. E o lance é o seguinte galera, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente né? A gente vai ver erros no GTA San Andreas. É, coisas erradas, coisas que não estão muito certas, que a Rockstar errou no GTA San Andreas. GTA San Andreas tem um monte de coisas erradas né? E a gente vai ver algumas delas. Lembrando galera, a maioria das coisas eu já mostrei no Segredo Gigatônico né? Isso aqui é um vídeo mais pra entretenimento mesmo né? Pra gente explorar um mapa do GTA San Andreas né? Essa sensação da hora e vamos lá. Eu não sei porque eu apareci aqui, não sei porque eu tô aqui. Porque o primeiro lance que eu vou mostrar vai ser lá na casa do CJ né? Então vamos lá. Ó, tamo aqui na casa do CJ ó, já tá esse maluco aqui. Primeiro erro que eu vou mostrar pra vocês tá aqui na casa do CJ. E o erro tá aqui atrás dessa parede. Olha só, se você atravessar a parede da casa do CJ, olha o que que tem aqui atrás. Tem um quadro. E tem outro ali do outro lado também se eu não me engano. Olha só que doideira. Eu não sei se a intenção da Rockstar era colocar um quadro aqui e eles erraram a localização do quadro. Não sei porque que tem esse quadro doido aqui, mas é um erro né? Porque ele tá do lado de fora né? Em vez dele aparecer pro jogador aqui, ele não aparece. Só que foi um inscrito que mandou... Ah, o outro quadro tá aqui ó. Cadê? Pera aí, deixa eu ver. É ó, tá nessa parede aqui ó. Tem dois quadros. Você tá vendo? Aqui ó, ó. Você vem aqui ó, tem outro quadro. Vamos ver o que que tem nesse quadro mano? Esse pá tem um bagulho muito doido velho. Ah, é umas flores. Então viu ó, tem um quadro aqui e um aqui. Que não aparecem pro jogador por algum motivo. Não sei porquê. Já aquele ali aparece ó, tá vendo? Eu acho que a Rockstar errou né? Se bem que esse aqui né, ele ia ficar do lado da janela. Ia ficar meio estranho. Mas ele tava numa posição aceitável né? Será que tem mais algum? Vou ver. Não, acho que os outros todos aparecem né? É só esses dois quadros. Provavelmente foi um erro aí da Rockstar né? De colocar esses quadros aqui do lado de fora. Olha só que doideira mano. Agora, deixa eu perguntar pra vocês. Você acha que o quarto do CJ ia ficar melhor com esses quadros ou não? Aliás galera, fala uma parada pra vocês mano. Olha só, uma coisa que tá surgindo na minha mente aqui ó. Será que esse aqui é o quarto do CJ mesmo? Porque é o seguinte, isso aqui tá parecendo o quarto, o quarto master né? A suite master da casa. Não é suite master né? Será que não é o quarto da mãe do CJ aqui? A gente sempre fala que é o quarto do CJ né? Mas será que não é da mãe dele? Porque o quarto né, o quarto do CJ talvez seja um desses, dessas portas aí né? Então o quarto, bom o quarto aqui do lado da sala não vai ter né? Olha ó, tem outro quarto aqui. Eu acho que era onde a mãe do CJ dormia. Nossa moleque, mistérios. Aí, muito louco. Então vamos pro próximo erro agora. Galera, seguinte, olha só. Agora eu vou mostrar uma parada pra vocês que eu acho que muita gente aí não sabe. Se você não assistiu ao Segredo Gigatônico que eu mostrei esse bagulho aqui, você com certeza não sabia. E essa é uma parada muito louca mano. Esse aqui foi um inscrito que descobriu né? Que é o seguinte, o céu do game ele é alinhado com a câmera do jogo. Ele não é alinhado com o jogo em si, ele é alinhado com a câmera. Então o que que acontece? Olha só, olha só que bagulho louco. Se você colocar a câmera em primeira pessoa, o céu vai continuar seguindo a câmera. Em vez do céu ficar fixo com o jogo e tal. Então olha só, aí como que você vai pôr em primeira pessoa né? Você tá se perguntando. Ela não tem câmera em primeira pessoa. Então o lance é o seguinte, eu vou colocar um avião aqui. Pera aí, vou spawnar um avião. Oh caramba. Olha só. Deixa eu tirar a música aqui né? Porque se não, já viu né? Ah, mas como assim o avião pegou fogo velho? Que que é isso mano? Pô, só encostou no negócio ali e o bagulho já pegou fogo mano? Que doideira. Acho que o avião só encostou o rabo ali no bagulho e já pegou fogo. Isso, não saiu muito bem não hein? Caramba, que avião demorado. Acho que esse avião tá meio bugado hein? Sei não. Nossa galera, eu falo pra vocês mano, controlar o avião pelo mouse aqui velho é terrível. Eu não manjo controlar o GTA pelo mouse. Ó, então estamos lá controlando o avião né? Vamos bem alto. Agora olha só, eu vou mudar pra primeira... Deixa eu subir bem alto primeiro né? Pra não ter problema. Agora olha só. Prestem atenção na lua lá. Tá vendo a lua né? Ó, vou mudar pra primeira pessoa. Agora olha só. Ó, se eu... Se eu... Se vocês perceberem, se eu rodar o avião, a lua roda junto com o avião. Olha que negócio doido. Quer ver? Fica olhando. Ó lá, viu? Olha só a lua girando. Ih moleque, ih moleque. Meio dei, perdiu. Cadê a lua? Olha lá a lua. Ela vai junto com o avião, tá vendo ó? Tanto a lua e as estrelas. As estrelas rodando junto com o avião. Mano, eu não sei nem onde eu tô. Não sei nem se eu tô de cabeça pra baixo. Ó lá ó, ó. Ah não, as estrelas continuam. É só a lua... Ah, agora eu vi ali o mar. É só a lua na verdade, galera. Não é... Não são as estrelas. Fica quieto avião. Que droga, mano. O bagulho tá querendo... Olha lá, ele tá bugado. Ele tá querendo ir pro lado. Perdi a lua de vista, cara. Que droga. Cadê essa lua? A lua desapareceu. Olha lá, olha lá a lua. Pera aí, galera. Galera, o avião está muito louco, entendeu? Não sei o que tá acontecendo com esse avião. Ih galera, acho que bugou. Aqui tem algum problema. Aqui no meu teclado. O jogo bugou e ficou apertando pro lado sozinho. Essa eu não entendi, hein? Pegar esse avião aqui mesmo. Não tem problema não. Aproveitar que a lua já tá ali. Ih rapaz, o bagulho tá soltando uma fumaça louca aqui, véi. Vamos voar bem alto primeiro. Olha lá, começou. Eu não sei porque ele tá indo pro lado essa porcaria. É o jogo que tá bugado mesmo. Mas beleza, olha só. O avião não vai quebrar agora não. Ó, vamos dar pra primeira pessoa pra vocês verem. Sai do avião, CJ. Vai, sai do avião. Sai dessa bosta de avião, CJ. Você tá me irritando, hein? Morreu! Ah, vai se catar. Galera, olha só. Coloquei um helicóptero aqui. Vamos ver se funciona com o helicóptero, mano. Mas vocês entenderam, né? Ó, vocês tão vendo que... Olha que doideira a lua, ó. Ó, com o helicóptero dá pra ver certinho. Olha que da hora. Vocês tão vendo que a lua não tá alinhada com o mundo? Olha só que coisa esquisita. Olha que doideira. Você mexe o helicóptero, a lua mexe junto, moleque. Olha que bagulho. O inscrito que descobriu isso aqui. Mano, dá um salve pro inscrito, mano. Ó, isso não acontece com as estrelas. Mas a lua, ela é feita pra seguir... Ó lá. Ela é feita pra seguir o helicóptero. Olha que... Que bagulho que não faz nenhum sentido, mano. Ó lá, ó lá. Ê, moleque. A lua... A lua parece um... Parece que ela tá solta no céu. Olha que negócio doido. Doideira, né, galera? Queria mandar um salve pro inscrito que descobriu isso aqui. Muito do louco. A maioria que tá assistindo esse vídeo não sabia. Se você não assiste Segredos Gigatônicos, você não sabia dessa. Muito louco, né, galera? Vamos pro próximo. Galera, olha só. Tô aqui na área rural do GTA San Andreas. Olha só, área rural, moleque. Não posso colocar a K-Rose, mas nada me impede de cantar música. Porque o copyright do YouTube não deixa. Mas olha só, você tá lá na área rural passeando com a sua freeway. Ó, lembranças, galera, lembranças. Aí começa a música, né? K-Rose começa aquela narradora e vem. Nossa, o carro jogou contra eu aqui. Vamos lá. Eu esqueci o resto, mas cês tão ligado, né? Ah, moleque, busca da K-Rose, Sid Neighbors. Olha só, galera, agora estamos aqui na área rural do game. Área rural, cê tá ligado? Área rural, várias lembranças. K-Rose. K-Rose tocando, moleque, com a freeway passeando pelo game. Só lembranças, lembranças, moleque. E olha só, por que que eu estou aqui? Antes de mostrar pra vocês o que eu vou mostrar agora, olha só. Cês tão vendo que aqui pra onde o CJ tá indo, não tem nada no mapa, né? Cês tão vendo ali no mapa, né? Não tem nada, certo? Ó, vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui é pra ter só mato, né? Só mato, correto? Mas olha só, tem umas casinhas aqui. Olha que curioso. E tem até uns NPCs aqui. Por algum motivo muito estranho e misterioso e sinistro e cabuloso. Essas casas não aparecem no mapa. Até uns inscritos falando assim, não, é as casas misteriosas. As casas misteriosas que não aparecem no mapa. Eu particularmente acredito, né? Cês sabem que eu sou muito cético, né? Isso aqui provavelmente foi um bom erro da Rockstar. Isso aqui já apareceu no Segredo Gigatônico. Você assiste Segredo Gigatônico, você já sabia dessa. Os inscritos mandaram pra mim, apareceu lá. E são casinhas que não aparecem no mapa, mano. O que é muito curioso. Aqui só aparece os NPC doidão, ó. Aparece esse louco maníaco aqui, ó. Tem até um lança-chama muito louco aqui. Vou pegar esse lança-chama aqui, mano. O que pega mesmo? Eu não lembro. Galera, eu não sei jogar no teclado, viu? Eu gravo tudo aqui no teclado, mas... Eu tô com preguiça de instalar o mod que faz funcionar controle certinho. Ó, tá com fogo nas casas. Muito do louco, né, galera? Sinistrão. Então vamos pro próximo. E aí, galera? Agora estamos aqui na rampa de skate. Olha só, aqui tem um erro que é até conhecido pela comunidade, né? É uma parada que não tá no mapa. O GTA tem muita coisa que não tá marcado no mapa, né? E aqui tem um erro, que é o seguinte. Olha só, deixa eu tirar essa marcação aqui, né? Olha só, se você olhar no mapa ali, você vai conseguir ver que essa rampa maior aqui, ela tá marcada no mapa. E segundo o mapa, deveria ter uma outra rampa aqui, ó, redonda. Só que não tem. Tá vendo? Olha que doideira. Agora, por que será que a Rockstar removeu essa rampa, né? Era pra ter, tipo, uma outra rampa de skate aqui. Você tá vendo, ó. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Vem aqui, ó. Tá vendo? Não. Tá no zoom, não vai mais. Mas é tipo aqui, ó. Você tá vendo que tem uma bagulha redonda aqui. E aqui não tem nada, ó. Tá marcado só aquela rampa e essa não tem. Aí fica a dúvida, né? Será que a Rockstar tirou? Pode ser. Uma teoria minha aqui, né? Aqui, você sabe que você passa em algumas missões aqui, né? Principalmente aquela de bicicleta. Talvez a Rockstar achou que ia ser mais ruim passar aqui de bicicleta. Tô criando uma teoria doida aqui, galera. Teorias, entendeu? Aí ela falou assim, eu vou tirar essa rampa daqui porque sim, tá ligado? Então, eu acredito que seja isso. Muito louco, né, galera? Erros do GTA San Andreas. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, manda aí nos comentários. Eu tô curtindo essa série de vendo coisas no GTA San Andreas, visitando lugares. Se você gosta, manda aí, fechou? É nice, galera. Sucesso, abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.